Bom dia, pessoal da Rádio Mundial. Põe a câmera mais pra cá. Gente, eu tô ao vivo no meu Facebook. Um beijo pra... Gente, quanta gente! Já tem 700 pessoas no meu Facebook num minuto. Vou responder pro pessoal do Facebook também. Entra lá. Eu não sei como é que chama esse... Como que chama esse aplicativo que tem no Facebook ao vivo? Bom, eu sei que eu tô no meu Facebook ao vivo. Vocês vão ver minha carinha lá, toda de cor de rosa, ó. E hoje... Você não conhece esse aplicativo? É maravilhoso! Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o Evaldo Ribeiro no intervalo, porque no intervalo eu vou continuar ao vivo pro pessoal do Face. Bom, gente, e hoje é quinta-feira e a gente vai falar de um tema que eu acho especial. Como reagir a um ataque espiritual? A Shirley, coitada, eu já vou atender vocês. Vão entrando aí no meu Facebook, você aqui da rádio, também vou atender vocês no segundo bloco. Shiri, mostra o Evaldo Ribeiro, vira a câmera. Como reagir a um ataque espiritual? Imagine essa situação. Você está muito bem, feliz, com sua vida em ordem e de repente tudo desanda. Você fica doente, surgem brigas, brigas na família, começa a dar tudo errado. No trabalho, as outras coisas negativas acontecem todas. Aí você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Eu tenho insônia, queda de cabelo, tontura, zumbido no ouvido, dores nas costas, especialmente na altura do sutiã. Brigo demais, brigo com todo mundo, a coisa está feia, as pessoas brigam comigo, eu não sei o que acontece, meu marido quer embora, eu perdi meu emprego, a minha casa tudo quebra, é lâmpada que arrebenta, é todos os eletrodomésticos queimando. Simples assim, gente. Pode ter certeza que você está tendo um ataque espiritual. O principal objetivo do mal é impedir que Deus realize obras maravilhosas na sua vida, óbvio. Sim, Deus sempre quer o melhor para nós. Se não consegue, é porque algo está bloqueando sua força divina. Na maioria das vezes, são obsessores voluntários ou obsessores enviados por alguém. Ponto. Então, nós temos dois tipos de ataque espiritual. Atenção! Calma, pessoal, pessoal do Facebook, já tem mil e trezentas pessoas online comigo aqui. Eu sei que eu vou responder para vocês, já, já. Eu tenho que responder o povo da rádio. Pessoal do Facebook, liga aqui, 31710221, 3262-4490. Liguem aqui, porque a gente vai também responder para você. O Evaldo está aí para atender vocês e passar para mim. É muita gente, coração para todos. Eu sei que a coisa não está fácil, mas a gente vai tentar responder um monte de gente. Bom, como eu estava dizendo, existem dois tipos de ataques espirituais. Cada 10 pessoas que morrem hoje, 8 não vão embora. Atenção, exercício da morte. Vamos lá? A morte chegou, caiu o telhado agora, agora, na tua cabeça e você morre. Você vai para casa? Você vai embora? Tua avó vem te buscar. minha netinha, você morreu. Meu netinho, você morreu. Você vai para casa? Ou você fica, você vai embora com a tua avó? Ou você vai para a tua casa despedir dos seus filhos? E assim que você chega na tua casa para despedir dos seus filhos, você não quer mais. Você não quer despedir dos seus filhos, você quer ficar na casa. Porque você quer ver teu filho crescer, blá, 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 blá. Ou seja, vamos lá? Adivinha? Mais e mais encosto, você virou um encosto. Então, você que está me ouvindo, vai ser o encosto de amanhã. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho a menor dúvida que você vai ser o encosto de amanhã. Aí, eu te pergunto. Você precisa de alimento. O alimento chama-se ectoplasma. Adivinha onde esse alimento se dá? No ser humano. Adivinha por onde ele vaza? Pelo umbigo, pela boca, por tudo quanto é lado. Adivinha se você não vai encostar numa pessoa? De virgem, capricórnio ou livre em primeiro lugar? Ou de um médium? Ah, vai. Vai. Então, o que acontece? Esse tipo de encosto é o encosto mais fácil de a gente tirar, pessoal, do Face. Face pode correr, pode entrar aí todo mundo que eu vou ajudar vocês já, já. Então, o que acontece, pessoal? O encosto, quando é assim, uma pessoa boa como você, morta, vagando que nem uma louca pela rua, buscando ectoplasma e você encosta numa pessoa que tem bastante, é o encosto que é mais fácil a gente tirar. Tem outro tipo de encosto. Aquele seu primo que você ficou devendo milhões pra ele que morre e fica de propósito acabando com a tua vida. Esse é o obsessor lascado. Esse é de matar. Aquele que te odeia de vidas passadas acontece. Tem gente que chega pra mim e fala, Márcia, a minha vida é virada de ponta cabeça desde que eu nasci. É lógico, ele tem um obsessor com ele desde que ele nasceu. O cara veio de vida passada. Então, são coisas que a gente precisa entender. Outra coisa que é muito clara, que é muito clara de a gente entender. Você ter esse inimigo de vida passada ou uma amiga tua vai num lugar de magia negra e paga pros demônios, pros magos negros irem na tua casa acabar na tua vida. Aí, nega, aí a coisa fica feia. Porque se alguém manda um mago negro pra você, ele vai arrebentar tuas pernas, ele vai acabar com a tua vida, ele vai acabar com o seu amor, com tudo, tudo, tudo. Esse é outro tipo de obsessor. Então, são três tipos. Aquele de vida passada ou dessa vida mesmo que te odeia. Aquele que não te conhece coisa nenhuma, só quer tirar teu ectoplasma. E aquele que foi mandado. Terrível, né, gente? Um dos principais sinais do ataque espiritual é a perda da vontade de orar. A pessoa falar, não vou rezar não, hoje não dá, tá frio, amanhã não dá porque tá calor e não vai dando. Pois é. É isso. E você para de orar e para de conversar com Deus. Precisamos direta, diariamente orar. Pelo amor de Deus. Essa semana, pessoal, salmo 66, vamos tirar os capetas de dentro de casa. Ai, Márcia, mas você fala assim. É, eu falo assim. Em voz alta ainda. E pega a Bíblia e vai andando pela tua casa igual uma doida. Quero ver espírito ficar atrás das portas da tua casa. Quero ver a alma das trevas ficar lá no teu banheiro, pra você levar um tombo e arrebentar a cabeça. Eu quero ver. Decreta. Salmo 66, gente. A principal comunicação com Deus é a oração. Quando deixamos de nos dirigir a Deus, obviamente, ele continua a nos ouvir. Mas os emissários divinos, gente, precisam entender e saber que a gente tá pedindo socorro. Outro sintoma de ataque espiritual é a insistência de pensamentos negativos. Deixa eu mostrar a Shirley aqui. Pera, Shirley. Pera aí, pessoal. Ó, tudo bem, pessoal da rádio. Eu tô brincando aqui no Facebook. Então, vocês vão ter que ter paciência, ó. Olha aqui, ó. Eu tô ao vivo no meu Facebook. Pode entrar, pessoal. Olha a Shirley aqui do Manacobil, ó. Aê! Agora, nega, tem que vir pintada. Não é assim, tá? É. Eu tenho que vir pintar também, ó. Deixa eu dar um tempinho aqui. Vou responder uma pessoa, tanto da rádio como do Facebook. Vamos ver. Eu preciso aprender a parar isso aqui. Gênes Júlio. A empresa tua vai dar muito certo, sim. Cíntia Silveira. Teu projeto já devia estar pronto. Beijo pra Tati Gomes, Tânia Maria, Mayra Valentim, Inês Correia. Isso mesmo, Mayra. Reza o Salmo 66. Decreta. Decreta. Gente, acaba com os defuntos da tua casa, rapaz. Mari Leia, um beijo. Carla Simone, outro beijo. Estão falando que tá travando aqui de tanta gente, cara. Renata Matos. Outro dia eu entrei, deu 5 mil no minuto. Gabriele Figueiredo, um beijo. Érica Kelly, um beijo. Warlace, um beijo. Rejane. Rejane, tua saúde tá ótima, mas faça água do Bezerra de Menezes. Fernanda Guegos, médio de cura. Drica Cis, um beijo. Helene Xavier, saúde do filho, manda a data dele. Continua ao vivo aqui. É só você entrar que eu vou responder pro monte. Deixa eu responder pro rádio pra não dar pepino, vai. Alô? Chile. Alô? Bom dia. Bom dia. Quem fala? Patrícia Oliveira do Carmo. Sim, qual que é a sua data? 17 de 2 de 1991. Pode fazer sua pergunta, Patrícia. Eu gostaria de saber a respeito da minha vida espiritual. Você é filha de Jesus e como filha de Jesus é messiânica, é médium de cura, precisa fazer imediatamente, venha fazer com a gente o curso de reiki pra poder ajudar o povo ou sente numa mesa branca. Um beijo pra você. Mais um ouvinte da rádio. Beijo, pessoal do Face. Alô? 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 Bom dia, quem fala? Bom dia, é a Magda Rosa Barbosa. Qual que é a sua data, Magda? 26, 06, 7, 8. Pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de saber da Magda, você vai falar com a cara que eu adoro ela, que eu acredito que eu consegui. É, sobre a minha vida financeira. Você trabalha com o que, Magda? Eu, por enquanto, eu tô fazendo um bico de empregada doméstica. Eu acho que a tua vida me financeira. Mas não é meu forte. Eu acho que você é filha de Nossa Senhora da Aparecida. Eu acho que você tem que trabalhar pra mulher, tipo depilação, montar um salão, qualquer coisa pra mulher. Eu acho que a tua vida financeira melhora muito na hora que você mudar o teu ramo de trabalho. Um beijo. É, sim. Eu faço vendas da Natura. Ah, então. Mas vamos fazer mais. Vamos trabalhar pra mulher. Um beijo pra você. Bom, hoje é dia 16, gente? Dia 16. Eu quero aqui homenagear meu pai querido, seu Justino Fernandes, né? Que trabalhava com o doutor Bezerra de Menezes, doutor Lauro Clemente. Meu pai hoje faria o quê? 90 anos? Acho que sim. Pai, onde quer que o senhor esteja, ó. Pai, saúde, cabinha, luz. Espero que o senhor esteja na luz, eu tenho certeza que sim. E que se faça feliz no dia de hoje. E que encontre com a minha irmã aí, né, pai no céu? Que a minha irmã passe esse dia com o senhor, a minha querida irmã, que faz dois anos ou três, não lembro mais. Minha irmãzinha querida que morreu. Então, hoje é um dia especial pra mim. A minha avó trabalhava com o doutor Bezerra de Menezes, depois foi meu pai e agora sou eu. Então, é uma família de espiritualidade, né? É uma família inteira dedicada à espiritualidade. Então, pai, obrigado por tudo. Eu te amo muito. Peraí. Dan Inácio, não deu. Caroline Miller, Eda Silva, Juscileia Cruz, Maria do Socorro, Maria Flor Rubi, Giselda. Bom dia, Giselda. Iris Neila, um beijo pra você. Já, 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 eu tô... A Chile, não sei como é que ela vai fazer, coitada, tem só uma mão pra anotar as perguntas aqui, mas eu vou responder pra vocês. Eu recebi uma carta aqui, já, já eu volto a falar de encosto. Marcia, me ajude. Minha mãe desapareceu há muitos anos. Fizemos de tudo e nada. Olha, a mãe dela nasceu em 1929. Desaparecida. Caramba. Dona Santa Rodrigues. Desapareceu em Leme. Gente, ela desapareceu em 1995. Ai, 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 ai. É duro, hein, Ângela? Eu não vejo tua mãe viva, Ângela, tá? Infelizmente. Um beijo pra você. Vamos voltar aqui a falar um pouquinho de encosto. Ai, eu fiquei até triste de falar isso pra uma menina que a mãe desapareceu há tanto tempo e eu ter que falar que, sabe, eu não vejo viva. Quando o seu pensamento tá negativo, você acorda e fala assim, Ah, tá tudo errado mesmo. Ah, me fechou, vai pro inferno, outro vai pro diabo que o carrega. Sabe aquela gritaria, aquela negatividade? A pessoa que anda, que antes tinha uma visão positiva da vida, passa a pensar só em tragédia, morte. Muita gente com medo da morte, né? E você acha o quê? Você acha que você tá com o quê? Você acha que é você? O mal deixa você cega pra espiritualidade. Afinal, quem só pensa em coisas ruins, não consegue fazer uma conexão plena com o espaço sideral, com Deus. Outro alerta. A pessoa volta a antigos vícios. Fumo, álcool, jogos. Retrocede na vida. E por fim, mais um equívoco de ataque espiritual. A pessoa se afasta da família e dos amigos. Em busca de companhias trevosas, gente perigosa, gente viciada, praticante de magia negra. Será que isso tá acontecendo com você? Com seu filho? Que tá no quarto trancado aí, ó. E você deixa, tira a chave do quarto. Ah, mas ele tem 20 anos. Dane-se, é seu filho. Pode ter 30. Filho depressivo não pode ficar fechado no quarto, pelo amor de Deus. O que que é isso? As almas das trevas vão pegar o camarada e enfiar ele dentro de um quarto? Aí ele não sai mais? Pelo amor de Deus, você que é mãe, um alerta. Salmo 119 pro teu filho. Abre quarto, abre janela. Ah, ele não quer, ele não tem querer. Ele tá doente. No meu tempo, o pai que mandava, agora é o filho que manda, caramba. Eu não entendo um negócio desse. No meu tempo, o pai olhava, a gente ficava quieta. Agora eu tenho que ficar quieta quando meu filho fala, tá louco? Que conversa é essa? Mudou o mundo? E teu filho jogado nas trevas? O dia inteiro dentro de um quarto, noite e dia, na escuridão? E aí, sabe o que você faz? Porque você tá correndo na vida? Você dá o quê? Ansiolítico? Antidepressivo? E dá-lhe, dá-lhe. E terapeuta e o moleque e a menina com aquela olheira enorme aí. E você não bate nem papo, porque não tem tempo, né filha? E aí o camarada e a menina se trancam num quarto e acabou a vida deles. Porque aí entra no meu setor que é encosto. Ou você acha que um jovem em depressão tem o quê? Jamília Oliveira, um beijo. Vanessa Fonseca, um beijo. Obrigada, luz pro meu pai, Carla Simone. Elisângela, amor pra você, o ano que vem, final do ano. Trabalho eu não vejo. Marcília, um beijo. Pessoal do Face, já tá em dois mil pessoas. Tô aí. Tô aí e vou responder, gente. É que eu também não posso fazer pouco caso com o pessoal da rádio. Pessoal do Face, liga aqui. 31710221. Diz que tá tudo lotado, mas vambora. Mais um ouvinte. E tô falando de encosto hoje. Fala os encostos vivos que a gente tem, camarada. Sabe aquela sua prima que liga só pra falar desgraça? Desliga o telefone na cara dela. Fala, querida, tá panela, tá queimando, tchau. Sabe aquele sua tia que só quer dinheiro e fala desgraça que a vida é ruim, que o sol tá aí, mas tá chovendo na alma dela. Tchau, tia. Pum. Aquela tua mãe que só reclama. Bom, mãe, eu não sei o que fazer. Mãe, eu vou deixar reclamar. Ai, não. Mãe, deixa eu reclamar, cara. Deixa sua mãe ser seu encosto, bicho. Alô? Alô, Márcia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem. Eu amo você. Você é maravilhosa. Obrigada pelo que você acabou de falar sobre o filho. Eu amo você, Márcia. Oh, meu amor. Eu falo aquilo que o povo quer ouvir, não é verdade? Muito bom o que você falou, Márcia. Muito obrigada. A pergunta é pra minha filha. Nome dela? É Camila Andressa Silva Gonçalves. A data, 23 de julho de 99. Ela prestou uma prova pra saber. Prestou uma outra dia 12. Mas a minha filha era muito triste, Márcia. Eu quero que você me fale alguma coisa. Muito obrigada, viu? Tua filha é inteligentíssima. É verdade. Eu tô achando ótima essa prova do dia 12. A tua filha é inteligentíssima. Ela é filha de São Pedro. Ô, pessoal, quando eu falo que é filha de São Pedro, vai no meu site e bota a vela pra São Pedro. E ela tem uma senhora parecida. Ela veio pra ser uma menina muito bem de vida, financeiramente. Ela vai casar, vai ter dois filhos. Mas eu acho ela muito triste. Eu acho que se fosse a minha filha, eu iria dar seis banhinhos de anil com alecrim nela. Você pega a aguinha com anil, alecrim, macera, coa e joga do pescoço pra baixo. Um beijo pra você. Todo dia, seguido, sete dias, tá? Não sei. Sete dias. Gente, um beijo pra você. Já vou atender o pessoal. Tá muita bagunça o programa, será? Não, tá ótimo. A paciência. Eu sou bagunceira. Cintia Silveira, um beijo. Luciana Secuara, um beijo. Aurelice Alves, um dois beijos. Tati Gomes, um beijo. Laís Portinale, um beijo. Ah, ela tá dizendo que tá tentando, mas não... Ah, disse que não atende aqui, viu? Tá congestionado, gente. 32-62-44-90. 31-71-02-21. Carla. Carla, você tem que tomar 18 banhos de Guiné. Toda sexta-feira. Sandra Moraes. Tua missão na Terra, você é médio de cura e de transporte. Márcio Pecanha. Emprego, Marcinho. Tá ruim. Só ano que vem, Márcio. Ai, que chato eu falar isso, né? Rejane Santos. Saúde boa, gata. Neia Oliveira. Acordei agora. Que bom, hein? Simone Lima, um beijo pra você. Bianca Nogueira, mil beijos. Vanessa Nunes, beijo. Cândido Rodrigues Galvão. Nada de novo, vida amorosa esse ano. Cândida, você que tá com a vida amorosa empacada, tá? A tua vida amorosa empacada, é simples. Às 21h15, atenção pessoal da Rádio Mundial. Tá empacada, tá solteirão, tá solteirona. 21h15. Vai orar o Salmo 111. Em voz alta e vai pedir. Meu Deus do céu, traga pra mim a tampa da minha panela. Pelo amor de Deus, traz pra mim um companheiro ou uma companheira. A gente já vai atender um ouvinte. Um ouvinte, alô. Alô. Bom dia. Bom dia, Rogério. Oi, Rogério. Tudo bom, Marcos? Nome completo, Rogério, tudo bem. Rogério de Oliveira. Qual que é a sua data, Rogério? 14 de maio de 1975. Qual que é a sua pergunta? Eu quero saber sobre a minha vida, já meio parada, assim. Se tem algum problema espiritual, alguma coisa assim. É, você tem praga há um ano e meio. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Por isso que a vida parou. Dá uma olhada no meu site, www.marsafernandes.com.br. Pelo amor de Deus, Rogério, faz o ritual da praga. Um beijo. Bom, agora eu já vou... Não, peraí, peraí. Deixa eu fazer uma propaganda rápido. Três, sete, onze, zero, oitenta. Eu vou ficar aqui no intervalo. Agora o pessoal do Face, cinco minutos, se mate aí, porque eu vou responder pra vocês. Eu não vou desligar. Bom, comprou um livro. Cinquenta por cento de desconto. Qualquer livro meu, gente. O livro de magias, banhos rituais e dicas. O livro de horóscopo. O livro de signo. O horóscopo nosso, cada dia, é maravilhoso. E, na compra do spray azul, que é pra tirar encosto, ou do spray de canela, que é pra entrar dinheiro, ou do spray amarelo, que é pra casar, ou do spray de goiaba, que é pra insônia, ou de... Bom, e aí falta o verde pra inveja. Comprou dois, ganhou um. Telefone, três, sete, onze, zero, oitenta. Não é por nada, não. Eu compraria meus livrinhos pra vocês terem em casa. Três, sete, onze, zero, oitenta. Tem uma turma lá. Liga agora no intervalo. A gente vai pro comercial, volta já, já, pro pessoal da rádio. E eu continuo aqui no Face, certo? Ui! Voltamos ao vivo aqui, na Rádio Mundial. Manda coração pra mim, o povo mandando beijo. Oi, gente, no intervalo, eu tô até gaga. Eu respondi tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Algumas perguntas sobre como reagir a um ataque espiritual. Vamos lá? Se eu perceber que eu estou sob um ataque espiritual, o que devo fazer? Quem pode me ajudar? Você mesmo. Banho frio. Tá com ataque espiritual, nega? Banho frio do pescoço ao bumbum. Dois minutos. Tem que cair água. Tem que cair água. Vai pra baixo do chuveiro. Salmo 119. Baixo do chuveiro. O que mais que você pode fazer? Orar no Salmo 119 em voz alta, tomar o banho frio, colocar uma roupa clara. Eu juro pra você que vocês melhoram. O ataque funciona, o ataque espiritual, funciona mais em pessoas com padrão vibratório baixo? E como que eu devo manter meu padrão vibratório alto? Bom, primeiro, você não deve desejar aquilo que você não consegue. O desejo acaba com a vida do ser humano. Fé, projetos, tudo bem. Mas você deseja namorar com o teu chefe que é casado. Você acha que vai dar certo? Não. Então, esse desejo vai te levar a... Loucura. E aí você vai abaixar o seu padrão vibratório. Vai ser aquela mulher triste, chata. E os encostos vêm. Então, você não pode desejar aquilo que você não pode ter. Para de ser doida. Pelo amor de Deus, cara. Para de querer o impossível. Poxa, agradece a Deus o possível. O que você já tem, né, pessoal? Sabe, agradece o que você já tem. Como que pode, camarada? Querer uma coisa que sabe que não dá. Eu, por exemplo, como é que eu posso querer ser Miss São Paulo? Não é verdade, cara? Sabe, eu tenho que saber quem eu sou, como eu sou, que idade eu tenho. O que eu estou fazendo aqui? O que é que você está fazendo na tua vida? Qual é o seu projeto de vida? Põe aí no papel. Semana que vem eu vou cobrar. Vou. O que você quer esse ano para você? Projeto de vida. Miss Brasil não dá. Miss São Paulo também não dá. O que mais? Porra. Vamos fazer uma coisa direita. Não é verdade, cara? Tem coisa que não dá. Aí, a pessoa vive infeliz. Ela já levanta a cabada. Ela se acha nada. E ela baixa o padrão vibratório. Dá-lhe encosto. Dá-lhe encosto. Aí, você já faleceu. Aliás, tem muita gente que está viva que não está. Você já não depara com certas pessoas que parece que estão mortas? Não tem gente que parece que está morta, Chico? É totalmente apático, né? Não tem nem expressão. Você fala, o cara morreu, esqueceram de enterrar. Não tem essa? Não tem essa? Eu vinha vindo hoje pela Paulista. Eu vi aquele povo maravilhoso vendendo bijuteria lá do Embu, sei lá, com cara de Embu. Eu achei o máximo. Gente alegre. Muita gente alegre. E aí, passou na minha frente o senhor de um terno, mas muito chique. O homem, até capengando, ele estava andando com uma cara tão feia. Ele era rico, aquele homem. O que adiantou? Eu prefiro ser o camelô. Um camelô feliz do que um burocrata de rede alta multinacional infeliz. É isso que você tem que pensar, minha filha. A gente tem que fazer isso. A gente tem que elevar o padrão vibratório. O mal surge na nossa vida por acaso ou é sempre enviado por alguém? Ou ele é enviado por alguém ou você chama? Vamos atender o ouvinte? Alô? Já vou responder mais, meu povo do Face. Calma. Alô, é? Alô? O Eval está adorando o programa, né? Porque aqui não se dorme, filho. Bom dia. Alô? Bom dia. Alô? Caiu a linha. Vambora, pessoal. Alô? Oi, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Raquel. Oi, Raquel. Qual o seu nome completo? Meu nome é Raquel Vargas... Desculpa. Raquel Cristina Vargas Moraes. Estou emocionada. Ah, qual que é a sua data, Raquel? 27 do 11, 71. Pode fazer sua pergunta. Oi, Marta. Primeiro, só quero agradecer a Deus que hoje o universo consiga meu favor. Consegui falar com você? É uma honra. Oba! Ah, é tudo de bom. Marta, eu estou louca para te ver, te conhecer. Eu quero fazer o curso de reiki. Eu estou pegando o verbo. Oh, gente, o reiki, pelo amor de Deus. Vem todo mundo fazer em agosto. Vocês precisam ter o reiki para equilibrar os teus chakras. Ai, Marta, marca para junho, julho, que eu consigo fazer. Vai ser em agosto, tá, querida? Vai ser em agosto e vai ter online. Ou seja, qualquer lugar do mundo vai poder fazer. Raquel, qual a sua pergunta, princesa? Eu queria saber do meu lado espiritual. Eu me sinto bem, né? Mas tem umas coisas negativas ao meu redor que eu sinto que existem. Você é filha de Santa Bárbara, para começar, com São Jorge. Você, a Santa Bárbara, ela enterra os mortos, sabia? Não. Então, você tem que fazer o reiki porque você tem essa mediunidade de transporte. Os defuntos gostam de ficar perto de você porque você encaminha eles sem perceber. Olha que bonito, Raquel. Nossa, que legal. Você já tinha falado uma vez que era Santa Bárbara, só que eu não conseguia entender do que se tratava. É, mas é isso. Um beijo para você. Mais um ouvinte. Pessoal, deixa eu ver aqui. Lohaine, um beijo para você. Mariana, um beijo. Denise Hans, vida financeira boa em dezembro. Luísa Reno. Ah, tchau, Luísa. Rafa, um beijo. É tanta gente que eu já volto já para o meu Facebook. Estou aqui no Facebook. Estou ao vivo. Beijo para... Eu tenho um carinho pessoal do Instagram e do Facebook muito grande. Alô? O YouTube, então... Minha filha, por favor, se inscreva no canal do YouTube que você vai estar me ajudando a poder pagar os rapazes que fazem as filmagens. Que o YouTube dá um prêmio para a gente. Aí você vai no Face e vai no... Como chama? No Instagram. No Instagram. E diz, ó... Estou no YouTube. Estou cadastrada. Tem que cadastrar. Eu juro que eu vou te dar... Eu vou tentar te sortear mais do que os outros, tá bom? Infelizmente, a vida é assim. Um dá... Quem dá, recebe, né? Mais um ouvinte. Alô? 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 Será que você está com encosto, querido ouvinte? Será que a vida... Alô? Está azeda com você? Alô? 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 Bom dia. Bom dia. Quem fala? A Valdeci. Valdeci do quê? Valdeci. Não entendi. Tá cortando mais um. Tá ruim a ligação. Alô? Oi, Marcia. Bom dia. Sou só fã. Opa! Estou assistindo o canal e tudo. Quem fala? É a Daniela de Uberaba, Minas Gerais. Oi, Daniela. Qual que é o seu nome completo? O meu é Daniela Lopes de Freitas. Qual que é a sua data? Vinte e sete do dois de noventa. Pode fazer sua pergunta, Daniela. Pergunta ela se eu vou ganhar um concurso muito importante de fotografia, o mês que vem. Com certeza, sim. Faça dezesseis dias um jejum espiritual. Veja no meu site. Um beijo pra você. Marcia, eu sonhei com isso. Muito obrigada. Nada. Pessoal, se vocês quiserem passar em concurso, arrumar emprego, dezesseis dias sem sexo, álcool, carne de espécie alguma, só peixe, olhe lá. Então, sem sexo, álcool, fumo e só peixe. Dezesseis dias. Orando o salmo 90 e 119. E tomando os dezesseis dias, banho de dois litros de água com algumas gotinhas de anil do pescoço pra baixo. Eu falei dezesseis dias. Você duvida? Pois faça isso antes de tirar a prova da OAB. Faça isso antes de você procurar sentar numa mesa pra ver emprego. Como é que fala? Entrevista. Entrevista. Faça isso dezesseis dias antes de qualquer coisa importante na tua vida. Você vai ver o que vai acontecer. É tiro e queda. Mais um ouvinte. Alô. Alô, Marcia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Quem fala? É Luiz Miguel. Meu nome é Luiz Miguel da Costa Lamanheira Paim. Nasci em 4 de setembro de 88. E gostei de saber pra concursos públicos. Eu estou estudando pra isso. Quanto tempo você estuda pra concurso? Já faz um ano e meio. E quando vai ser o próximo? Ah, tem um ano em julho. Em julho? Eu tô achando bom julho e novembro, viu? Eu não sei o que é novembro também. E eu acho que você tá bem preparado e que você tá com o caminho aberto, sim. De julho a novembro tá aberto. Faça todos os que tiverem. E aquilo que eu passei agora. O jejum espiritual de dezesseis dias. Você vai ver, filho de São Lázaro, como você vai passar. Outro médio de cura. Mais um ouvinte. Alô. Deixa eu ver aqui. Camila, vida financeira. Camila Pires. Vida financeira melhor. O ano que vem só. Reinaldo Andrade. Um beijo. Reinaldo Andrade, profissional, você precisa ver o que você quer fazer direito, né? Alô. Bom dia. Bom dia. Quem fala? Cristina, é um prazer falar com a Marcia. Dizer que eu tô rindo muito aqui com ela. Ah! Muito engraçada. Qual que é seu nome completo, Cristina? Cristina de Souza Santos. Sua data? Dezesseis do oito de setenta e três. Qual que é a pergunta? Eu queria saber quem são os meus santinhos e a minha vida amorosa. O que que ele quer saber? Você quer saber o quê? Quem são os meus santinhos, minha vida amorosa. Ah, você é São Pedro. E a minha vida amorosa. São Pedro mais Santa Bárbara. Você deve ser bonita e inteligente. Tá sozinha, casada, viúva, o que que é? Eu tô solteira, Marcia. Ainda? Ainda. Jura mesmo? Juro. Eu já tive quase um casamento na minha vida. Gente, peraí o que eu tô fazendo aqui. Eu quero ver isso aí. Você já era pra ter casado há muito tempo, rapaz. O ano que vem tá bom pra você, pra uma parceria amorosa maravilhosa, ou seja, um amor. Um beijo pra você. Vamos desencalhar, Cristina. Você quer desencalhar, minha filha? Você tá encalhado? Homem, mulher, pelo amor de Deus, faz direito. Nove e quinze da noite. A hora universal do amor. Fica quieta, pega a Bíblia, Salmo 111, voz alta. Pronto, acabou. Aí você vai ver se você vai ou não vai desencalhar. Eu acho que... Ó, outro dia eu achei tão bonitinho, tão engraçado, já que a gente tá brincando. Tem água aí? Chico, divide comigo. Já que a gente tá brincando, outro dia, toda panela tem só tampa. Você concorda? Toda panela, ou seja, toda mulher tem que ter seu homem, todo homem tem que ter só a mulher. E se você for uma frigideira? A frigideira não tem tampa. Não tem tampa. Na minha casa não tem. Então, filha, se você for uma frigideira, é ou não é? Ó, toda panela tem uma tampa, né, Evaldo? Mas e se você for uma frigideira? Aí, aí, você vai ter que ligar pra Márcia Fernandes, porque você tem o karma da solidão. E eu sei como quebrar o karma. Eu juro que eu te ensino na minha consulta. Por que não? Por que não? Tem gente que vem mesmo pra ser sozinho, né? Dá uma pena, né, gente? Vou atender um ouvinte da rádio. Vamos lá, Chirlão. Alô? Um beijo, pessoal do YouTube. Do YouTube também. Um beijo, meu povo do YouTube. Adoro vocês. Alô? 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 Bom dia, quem fala? Bom dia, Chirinha. Meu nome é Cauê. Cauê do quê? Cauê com K. Floriano de Souza. Qual que é a sua data, Cauê? 1 do 10 de 1994. Qual que é a sua pergunta? Gostaria de ser um homem bem sucedido na vida, emprego, financeira. Vai ser muito, porque você é filho absoluto de Nossa Senhora Aparecida. E mais do que isso, é claro e vidente. Oba! Muito obrigado, Márcia. De nada, Cauê! Mais um! Alô? Alô? Bom dia, quem fala? Bom dia, meu nome é Sandra de Oliveira e eu sou do dia 18 do 10 de 72. Qual que é a pergunta? Eu tenho um problema degenerativo no olho e eu fiz uma cirurgia, mas eu vou passar por uma perícia e esse problema se enquadra na aposentadoria. Eu queria saber se eu vou conseguir me aposentar. Com certeza. Vai. Se não agora, até o final do ano, o primeiro trimestre do ano que vem. Mas você sabe que a gente tem que comer todo dia duas gemas de ovo para nunca mais ser problema nos olhos? Ele é de nascença. Eu acho até que tem outras vidas. Mas para não piorar, mas para não piorar, tá? Um beijo para você. Lair Ribeiro nos ensina. A gema de ovo, ela não deixa o olho dos velhos ficarem ruins, cegos, com catarata, com um monte de coisa. Sabia, gente? Eu estou comendo duas gemas por dia, porque o Lair Ribeiro é craque. O cara é craque. Mais um ouvinte. Alô, pessoal do Face, eu estou aqui, querido. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Pega um aí. Alô. Oi, Márcia. Bom dia, quem fala? Consegui. Eu sou Maria Aparecida. Qual que é o seu nome completo, Maria Aparecida? Maria Aparecida Pereira Mato. Certo. Qual que é a sua data? Nove do nove de meia dois. Qual que é a sua pergunta? Então, é que eu estou com um problema no joelho e estou, assim, aguardando cirurgia para colocação de prótese. Sinto muita dor, né? Eu queria saber se tem alguma coisa. Vai sair essa cirurgia? Eu estou, assim, andando com muita dificuldade. Essa cirurgia só sai para o ano, tá? Que pena, né? O pessoal também vai te falar. Mas sai para o ano. Um beijo para você. E faz a água do doutor Bezerra de Menezes para parar a dor. Deixa eu responder aqui. André Guimarães, um beijo. Meu pessoal do Face. Jamília Oliveira, um beijo. Kika, um beijo. Rosana Roberto, um beijo. Priscila Barbosa, um beijo. Amélia Costa. Emiliana Marques. Andréa Castro, vai casar? Vai casar, Andréa Castro? Sim, senhora. Cássia Oderval. Justiça será ganha só o ano que vem. Elisa Guimarães, emprego. Não vejo emprego. Emerson. Você tem praga, não há encosto. Luciane Pereira, o povo está aqui. Um beijo. Solange Soares. Ela não fez a pergunta. Juliana Oliveira. Beijo. César Santana, beijo. Nica Pinheiro, beijo. Carlinda Gonçalves, beijo. Fala do Manacobi, o telefone. Zero operadora onze, trinta e dois, trinta, vinte e cinco, noventa, através do WhatsApp nove, quarenta, meia, meia, zero, quatro, onze. Estou aqui com o pessoal do meu Face e vou atender mais ouvinte. Alô? Alô? Bom dia. Bom dia, Marcia. Gosto muito de você, estou inscrito no seu canal, te admiro muito. Obrigada. Quem fala? Edilene. Edilene do quê? Aparecida Boldô. Qual que é a sua data, Edilene? Dezesseis do oito de setenta e quatro. Qual que é a pergunta? Eu queria saber se eu vou engravidar, se eu vou ser mãe. Data do parceiro e nome? Dia nove de janeiro de oitenta e dois. E o nome dele? Lincoln Henrique da Silva Lima. Você nunca teve filho? Não. E por que você não engravidou até hoje? Ah, eu fiquei esperando, né, que eu demorei para ficar, para a gente estar junto. E agora é o que eu estou querendo, né, mas agora acho que está difícil, né, não sei se ainda vou contar. Eu não acho que está difícil coisa nenhuma. Você vai fazer o ritual da gravidez que está no meu site. Você vai comer, quem quer engravidar tem que comer um dia mamão papaya, outro dia abacate. Os dois têm forma de útero, né? Aham. E para o pai, tem que comer, e o marido, três nozes por dia. É engravidar na certa. Atenção, dica para você do Face, para você da rádio. Quem quer engravidar? É isso aí que eu estou falando. Um grande beijo. Eu vejo engravidar sim. Mais um ouvinte. Alô? Alô? Bom dia, quem fala? É a Amanda. Amanda. Oi, Amanda. Qual o seu nome completo? Amanda Fernandes Silva. Qual que é a sua data? 5 do 7 de 1984. Qual que é a pergunta? Eu estou com problema com meus vizinhos e minha porta é diferente com a casa deles. E eles não param de fazer macumba, bruxaria, feitiços, tudo quanto é coisa de ruim. É, você tem mesmo feitiço. Infelizmente, vai ter que fazer um exorcismo de São Bento no rodapé da tua casa. Não tem jeito. Pega lá no meu, compra lá no meu Face, no meu site, que é barato, e vai limpar isso. E passa na porta também. E reza o Salmo 90 e 91 na porta da tua casa, do lado de dentro. Lógico que meus vizinhos vão te matar, né? Um beijo pra você. 90 e 91 na porta da minha casa. É, um beijo pra você. Mais um ouvinte. Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Rosinete. Rosinete do quê? Batalha dos Santos. Qual que é a sua data, Rosinete? 27 de novembro de 1974. Qual que é a pergunta? Relação a emprego. Eu espalhei uns currículos por aí. Eu gosto de saber se eu vou ser chamada. Profissão. Operadora de caixa. Demora aí uns 40 dias, mas vai ser chamada. Mais uns 40 dias pra você, que é filha de Santa Bárbara, nove vezes a Ave Maria por dia pra Santa Bárbara. Mais um ouvinte. Alô? Oi, pessoal do Face, eu tô aqui. Bom dia. Bom dia, quem fala? É Maria Rosária. Maria Rosária do quê? De Paula Martins Melo. De casada. Ou que é de solteira? De solteira. Maria Rosária de Paula Simões. Qual que é a sua data? Nove do oito do quarenta e oito. Qual que é a pergunta? É sobre o meu financeiro, aposentadoria e processo. A sua aposentadoria você não tá recebendo? Ainda não. Você deu entrada quando? E já tem uns três anos. Credo. E eles estão enrolando. Só o ano que vem, aposentadoria. Ai, Senhor. Mas sabe o que você faz? Atenção, quem tem processo na justiça, aposentadoria pra sair, de joelho, três vezes por dia o Salmo 5 com as mãos pra cima. Duvido que não resolve em um mês. Salmo 5? Salmo 5. Tá bom. Três vezes por dia de vez. Três vezes por dia. Um beijo. Obrigada. Nada. Bom, vamos lá. Então, a gente tem. A gente tem, a gente fabrica um spray, que é o spray azul, que é pra tirar os encostos dentro de casa. É o campeão de vendas. O spray de canela, que é outro campeão, que é pra entrar dinheiro no que você jogar no trabalho, jogar em casa. O spray, mas, nossa, maracujá, então não dou conta de fazer. Maracujá, pra você passar ao redor do seu corpo e pra você passar na sola do sapato. Pra você ter amor, pra sair pra rua e os homens virem te procurar ou as mulheres. O spray verde, de capim-limão, anti-inveja. O spray azul, o spray verde, o spray de canela, o spray de maracujá e o spray pra você dormir, que é o de goiaba. E se a tua casa tiver aquela encrenca lascada, você põe spray de goiaba antes da turma chegar. Pois bem, minha gente, são campeões de venda no meu site. Você quer comprar? Você compra dois e escolhe um de presente. Legal, né? Meu livro, Banhos, Rituais e Dicas. Banho pra você casar, pra você descasar, pra você ter emprego, pra você dormir direito, pra tua casa ter dinheiro. Enfim, pra tudo. Tem tudo no Banhos, Rituais e Dicas, um e dois. Pois é, metade do preço. Todos os meus livros. A pedra nossa de cada dia. O cristal nosso. Que cristal, Márcia, eu devo usar pra ter amigos? Pra ter marido? Tá tudo lá. O salmo nosso de cada dia, campeão. O sonho. Você sonhou com o quê? Um livrinho assim. Você leva no bolso. O que será que quer dizer meu sonho? Pois é, tudo tá no site isso. Disseram que é até domingo. Quero ver se eu consigo mais. www.márciafernandes.com.br Qualquer livro, qualquer, qualquer. Você comprou, é metade do preço. Eu vou repetir. Metade. Comprar um praticamente, ganham de graça. É metade do preço. Tá? Já acabou a... Bom, telefone pra você comprar tudo isso aí, pessoal da rádio. Metade do preço, todas essas coisas que eu tô passando. 3711-0180. A gente tá aí, a gente tá na televisão, a gente tá na Sônia Abrão. A gente tá em tudo quanto é lugar, né? Sempre tentando levar pra vocês otimismo, paz. Pessoal do Face, com muito carinho, que eu me despeço de vocês. Tá? Um grande abraço. À noite eu vou ver se eu consigo fazer outro, tá bom? Um beijo. Um beijo, pessoal da rádio. Ficam com Deus. Ficam com Deus.